Muito bem, chegamos então à conclusão de que, uma conclusão cruel, que o Tapajós, nosso representante do Campeonato Paraense de 2020, passa agora para a famosa, para a famosa duas letrinhas, S e o S. Então, não teve atitude para vencer a equipe do Itupiranga no domingo passado no Colosso Tapajós, agora vai viver vários S. Ah, ah se o Itupiranga perder para o Carajás no seu próximo jogo. Olha, difícil, porque o Carajás já está rebaixado, é dos times que estão participando dos 10 clubes paraense, o Tapajós já está rebaixado para a segunda divisão. Então, será que o Carajás vai fazer força de vencer o Itupiranga? Não vai. São da mesma região lá de Marabá, os caras vão, não tem mais nada para vocês e tal, entram com o time misto. Dificilmente o Itupiranga não vai ganhar lá. Então, essa é uma hipótese que eu acho descartada. Ah, se nós vencermos o Castanhal lá dentro de Castanhal, é outra coisa complicada. Porque se tomarmos, por exemplo, o último jogo do Castanhal, que perdeu para o Paissandu, dentro da Curuzu, jogando melhor e com gol até certo ponto, muitas controvérsias, né? Porque Remy e Paissandu são abençoados pela federação. Então, lá em Castanhal, não é fácil vencê-la. Então, pode vencer? Pode. Futebol tem três resultados. Vitória, empate e derrota. Mas é complicado. Então, se vencer, é um feito a ser elogiado. E depois, na última rodada, a equipe do Tapajós joga em casa, diante do Remo. Aí, meu amigo, mesmo sendo aqui o Remo, aí vem juiz de Belém, bandeira de Belém, fiscal de Belém, tudo de Belém para proteger o Remo. O Tapajós pode vencer? Se nós vencermos o Remo. Dito isso, e agora? Eu sempre faço esse questionamento. E agora? Agora, acima de tudo, é se preparar para o pior. Porque, até agora, o que vimos, o Tapajós é um time irregular. Uma montanha russa sobe, desce, sobe, desce. Não pode. Venceu de 4 a 0 o Bragantino, passou a ideia que, a partir dali, o Tapajós não tinha mais para ninguém. Quem viesse era lavar couro. Aí, empata com o Itupiranga, bem de casa. É complicado, gente. Então, alguns jogadores se escondem. O Luciano, que foi para substituir o jogador que estava machucado, Felipe, do meio de campo, e, no primeiro tempo, se escondeu. Pegou duas vezes na bola e ficou escondido. Então, é a atitude que está faltando. É claro que tem os dois ou três jogadores que estão com essa atitude. O Jader, o Kaique. Tem um pessoal que quer vencer, sabe? Mas tem cara que não quer nada. Então, eu até, às vezes, brinco. Eu já conheci jogadores que foram polêmicos, mas jogadores que queriam vencer. Eu vou dar exemplo. Eu quero começar com um baixinho chamado Hermes. Foi o cara que fez o primeiro gol no Colosso Tapajós. Ele e Valdir Almeida. Dois baixinhos enxuriçados, que brigavam, que gritavam, que, sabe, não tinha bola perdida. Depois, atrás disso, vem Bimbinha, vem Jeremias. Sabe, tivemos tanto cara que, em campo, sabe, você viu o cara jogar até o último minuto, dá suor e sangue. Aí você vê o cara, toca para lá, volta para ali, atrasa para o goleiro, joga para a lateral. Ah, meu amigo, aí você... O jogo foi fadônio. Muita gente foi embora quando terminou o primeiro tempo. Eu fiz questão de ficar até o final para constatar que a situação do Tapajós é de atitude. Não é treinador, não é... É os jogadores que têm que tomar uma atitude. Bem, e agora? Agora, também tem uma outra situação que deve ser definida pela federação. A ideia é parar a competição, como a Sul-Americana já parou, a CBF já parou. Então, vamos ver como é que a Federação Paraense vai conduzir, tomara que seja para o bem de todos. Até porque esse vírus, o coronavírus, que agora é a doença do momento, ela é um vírus como o outro qualquer. Claro que mais perigoso um pouco. Nós já tivemos vírus assim? Já, meu amigo. Já no Brasil já teve muitos. Lembra do ebola? Pois é, teve o ebola. Aquele que dava na água também era outro. Depois tivemos a dengue. Depois tivemos chikungunya. E agora é a vez do coronavírus. Só que, qual é a diferença? É muito parecido. Dá febre, dá tosse, não sei o quê. Mas a diferença é, a grande diferença é o ataque ao combustível humano. Eu sempre brinco. Qual é o nosso combustível, minha gente? É o ar. É onde eu respiro. O combustível é, o vento entra num processo químico feito pelas células no pulmão e é transformado em oxigênio para a gente viver. Então, esse coronavírus, ele ataca ali. Aí, meu amigo, sem combustível, a coisa fica complicada. Portanto, mas as autoridades nacionais e do mundo todo, e não pode ser diferente de Santarém, apesar que eu tenho um amigo que me falou assim, olha, Botelho, o coronavírus é perigoso, mas ele está atacando mais no sul. E a brincadeira que está correndo, uma brincadeira de mau gosto, por sinal, é que como a nossa região sempre é mais atrasada, aqui não se olha para nada. A saúde é a última a melhorar, o dinheiro é a última a chegar, a rodovia é a última a ser construída. Então, a turma está brincando que aqui o coronavírus talvez nem chegue, quando chegar já chega morto. Mas isso é brincadeira, gente. Isso é um negócio sério, que nós temos de encarar com seriedade, ter higiene, aonde que é a força principal? Nas mãos. Agora também, tem que desmitificar uma coisa. É uma coisa terrível. Todo mundo correndo atrás do tal do álcool gel. Sim, meu amigo, o álcool gel é importante, é. Mas não é vida ou morte. O que é que faz a higiene, que sempre foi dito pelos médicos, sanitaristas, a todo mundo? É o sabão velho de guerra, o sabão grosso. É lavar a mão com o sabão grosso. Sabe? Tá. Se eu sou pobre, moro lá no Cafundeco do Juda, e não tenho dinheiro para comprar, porque é caro. Está subindo o preço também. Tem gente se aproveitando. Então, meu amigo, vai no sabão grosso, faça a sua higiene com o sabão grosso. Roupa. Tem gente que gosta de usar uma roupa, é com todo respeito, três, quatro vezes. Não. Usou uma roupa, foi no comércio, pegou no dinheiro, lava a mão, pegou no dinheiro. Estou falando no dinheiro. Lava as mãos, troca, bota a roupa para lavar. Usou uma vez, bota para lavar. E usa a outra. Eu sei que tem gente que tem três mudinhas de roupa, mas faz o sacrifício. Então, gente, é cuidado. Cuidar de si. Que o brasileiro, com todo o respeito que eu tenho, porque sou brasileiro, o brasileiro velho de guerra, aí o cara cita assim, Ah, você vê na Europa, não joga o papel. Nós sempre jogamos papel no chão, nós sempre não tivemos muito higiene com a gente mesmo. O brasileiro sempre foi meio relaxadão. Então, agora, com essas coisas que estão aparecendo, é bom cuidar de si. Ter cuidado. É claro que a saúde tem o papel de cuidado cidadão. Mas primeiro você faz a sua obrigação. Cuidar de você. ter cuidado, lavar as mãos, tomar banho, trocar de roupa, ter higiene. Agora já estão recomendando ter o seu próprio caneco, a sua própria colher. Tudo que for feito para você ter uma garantia de que você ficar em casa, não andar no meio de aglomeração, é bom. Tudo que for feito para você ter saúde, é válido. Portanto, que Deus proteja a nós todos. a nós. A que é? 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 Legenda Adriana Zanotto